Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Domenik505 no vídeo de hoje. Bom, nós vamos enfrentar bosses. Quais bosses? Os bosses do Apoteoses. É isso. Terminou o bagulho. Bom, eu vou fazer uma mob trap aqui pra... Pra poder enfrentar eles sem precisar morrer. Isso por quê? Porque... Porque sim, tá ligado? E é isso. Deixa eu ver. Trap Dota tem que botar aqui. Assim Baby Zombie não entra. Tem que ser em cima, mas embaixo também serve. Aqui eu botei errado. E eu tô com pouca vida. Falta contas. Um, dois, três. Opa. Deixa eu ver ali o boss. Boss, vem cá. Aqui, vem. Espera por mim. Vai logo na aí, mano. Eu vou atrair o boss. Trai pra ir na arena. Vem, pô. É o esqueleto ou é o husky? Não, esqueleto. Ai. Vamos resolver com... Deixa o esqueleto se resolver com os husky. Enquanto isso, eu atraio o boss. Atraio o cabo. Mano, ele tá mais longe. Ei, cara. Vem cá, pô. Trai ele, pô. Vá, Gabum. É o esqueleto. Vem cá, pô. Vem cá. Se eu morrer, não tem nada mesmo, então... Sai, Creeper. Sai, Creeper. Pô, mano. Você sai, mano. Pega o disco. Pega o disco. Aproveita o esqueleto. Creeper não vai deixar. Fala com ele logo, por exemplo. Não, exploda aqui, mano. É proibido. Explosão. A espada tá aqui. Já achei um boss. Vem cá, boss. Ai. Jonathan. Todos os nomes dele tem que ser Jonathan. Ah, velho. Tem bruxa também. Tem, velho. Na moral. Não tem como fazer nada contra essa bruxa. É difícil, né? Ei, mano. Ah, o boss vai ajudar nós aqui. Ai. Mano, a bruxa tá atrapalhando pra caramba, velho. Eu sei. Pior que é dois bosses. Não é só um. Não. Não é o boss. O problema não é nem esses bosses. O problema é a bruxa. Hello, outro boss. Olá. Como é que você tá? A bruxa tá me tacando veneno. Pronto. Olha um dos bosses. Nós temos que focar na bruxa. No caso, eles não, né? Mas esses bichos que tá ajudando eles. Eu, assim, espero que a bruxa já tenha desistido de mim. Mano, ela continua tacando porção, velho. Soltar o Jonathan aqui. Jonathan, só dá um. Ui. Morri. Vou craftar outra espada, porque a bruxa já foi pra bem longe. E vou te ajudar a enfrentar o Jonathan. A enfrentar é pegar meus itens também. Mano, como é que eu consigo ser tão burro? E ele me congelou. O Jonathan? Sim. Bacana. Ele tá hoje pegando minha espada. Tu atraiu dois pra dentro do buraco, foi? Aham, mas só tá um aqui. Perfeito. Só tem um dentro do buraco. Só tem um. Só tá o Jonathan. Ô Jonathan, o que tu fez com teu amigo? Tu botou meu mateado aqui dentro. Pera, esse A1 de ouro é o teu, né? Não. Tu não lembra não que o Jonathan já tava com essa armadura? Deixa eu ver. Deixa eu pegar meus itens aqui também. Calma. Agora vamos tampar esse buraco? Tu pegou o equipamento? Peguei uma calça com proteção contra fogo e outra com a Cultivation. É um capacete épico. Proteção quatro, proteção... Quatro. Deixa eu ver. Essa é o contra o fogo, sim. Eu vou... Me empresta teu machado. Rapidão. Eu vou dropar ele aí. E lembra de guardar tuas ferramentas e ficar só com uma espadinha de diamante, um machado de... Ou um machado de ferro? Beleza. Cadê? Cadê a minha espada? Cadê a minha espada? Tá onde? Meu Deus. Eu tô aqui perto da tua bolsa. Tá aqui perto da minha bolsa, o machado. Aí, cara. Mara, que eu sou meio cego da visão. Agora tenho que achar meus itens. A minha ideia agora, pessoal, é esperar anoitecer e farmar itens de bosses. Pra quê? Pra guardar no baú. Porque eu morri e perdi meu machado e a calça que eu tava. É isso. É. Agora nós temos essas ferramentas. Tá com o machado? Não, meu machado eu deixei guardado. Tá com o machado. Ó, tua pau eu deixei aqui no baú. Beleza. E já tá ficando de noite. E a armadilha funciona... Essa armadilha funciona basicamente assim. Quando algum esqueleto estiver atacando, é só fechar a trapdoor, onde o esqueleto tá. E continuar batendo nos bosses como se não fosse nada. Um de nós vai ter que atrair os bosses pra cá. Ou seja, era pra ter um baú aqui pra guardar todos os meus itens pra poder atrair os bosses. Vou craftar o baú. Fica de olho nos raios. Beleza. Vou ficar aqui em cima da... Esses raios, eles caem quando os bosses spawnam. Mas, eu vou pegar um baú aqui no baú. Eu tô de armadura, vou guardar minha armadura. É, eu recomendo guardar toda a armadura. Se tiver escudo, guardar também. Não, eu vou deixar o escudo, pô. Pra hora de enfrentar os bosses. Não. É melhor não, porque... Ele te derrota de hit kill, pô. Problemas de esqueleto. Problemas de esqueleto. Mas, é por... Opa. Onde foi o raio? Isso aí, eu não sei. Vai ter um pouquinho de saturação. E agora é ficar de olho nas planícias pra ver se acha os bosses. Se achar, correr pra ir pra dentro. Olha. Achei. Espawnou pra lá. Pega isso. Vou pegar agora. Vou pegar. Ah, mas eu pego. Pega e pega sem dó. É. Vou pegar e vou sair correndo. O bicho spawnou por aqui. Não era você, zumbi. Ali, achei. Atrás é pra cá. Ei, ei, ei. Vem cá, vem cá. É esqueleto, cara. Ai. Arco fraco. Arco dele tem flame. Tô vendo ele não. Tá vendo não? Tô vendo que sai pelas zumbias. Ele tá vindo. Junto com o zumbi, junto com o zumbi. Ah, tô vendo. Ei, ei. Que perda de vista. Ele já não tá mais te vendo. Eu vou morrer. Acaba com o zumbi. Vou morrer, tô com medo de vida. Valeu o quê? Vou tentar atrair o bicho pra cá. Calma. Eu vou antes de eliminar esse zumbi. Porque o zumbi vai me atrapalhar muito. Cadê tu? Eu tô aqui procurando em espalda. Achei. Vem cá. Vem cá, esqueleto. Já tá tirando, já. Ai. Bicho bom de mira. É, vai. Tá na dificuldade difícil. Ele tá com a droga netherite. É sério? Sim. Aí sim, hein, mano. Deixa a trepe dó. Ah, não precisa não. Deixa aberto, pô. É melhor pra nós. Peraí que eu vou pegar meu machado. Não, não tem espada não. De pedra, porque ele é melhor, né? Ele me deu um dano. Se dropar uma armadura, uma peça só de armadura é minha, mano. Ai, tê. Se dropar uma peça só de armadura é minha. Tá bom. Se dropar duas, é uma minha ou tua? Ah, foi. Então é minha mesmo. Se dropar uma, se dropar duas, é uma minha ou tua? Escuta aí. Não usa porque falta de inteligência. É, então. Comigo ou com ele? Comigo. Eu que não usei. Os gatos estão críticos ainda. Nossa, vê outro boss pra cá. Foca no mais foito. Eu vou focar no foitão, mano. Não, no caso, mata o fraco também. O outro não é boss não. Mata o outro também. O outro não é boss. Então, mas mata também, porque senão eles vão pegar a armadura. Ai. Nossa, velho. Eu quase morri nessa brincadeira. Também. O problema é que se eu der um pulo aqui, eu tô mudando. Não é pra pular, mano. Não dá crítica. Eu sei, mas tu não tem esse problema. Tu consegue dar crítica. Meu negócio vai quebrar. Tua ferramenta. Boa. Ai. Peguei. Correu, por favor. Eu peguei o capacete. Não, o capacete tá aqui. Eu peguei o capacete. Aí, peguei tudo. Pegou tudo. O arco. Tem chama só. Nossa, mano. Oh. Bota o capacete. Incomum. Proteção. Cinco. Oh. E esse peitoral. Esse peitoral é um peitoral reforçado. Foi do outro. Nossa, mas esse peitoral é bom, velho. É? Aham. Foca no zumbi aí, que eu vou focar em voltar pra base e guardar os equipamentos novos. Bom, pessoal. Como vocês podem ver. Dropou três itens. Conseguir esses loots é a melhor coisa do mundo, mano. Simplesmente. O cara lotou os baús. É que era destinado só a armadura. Ele jogou os itens dele dentro, velho. Eu sei, mas agora... Caiu outro raio pra lá também, não foi? Foi. E lá vamos eu. Tirar essa bigorna daqui. Eu acho. Ou então botar ela em cima da cama. Não, eu vou botar em cima da bigorna. Esse alma de netherite, ele tem o quê? Proteção contra fortis, enchantability. Nível alto. E ele não é tão bom quanto o de diamante. O meu de diamante é melhor do que o de netherite. Ah. Eu vou usar a minha backpack pra craftar uma farm de ferro. Porque enquanto nós vamos farmando armadura, nós teremos uma farm de ferro pra... Aí, farm de ferro. Pra farmar os machiados. Bloco de conversão. Ei, confundi. Confundi o bagulho. Ei, pode não. Esses bagulhas... Cadê a escada daqui? Ih, cadê as pedras? Cadê a escada? Deixa eu ver. É uma pedra só ou é mais de uma? É uma cadeira mesmo. Com a barranca... Tu tem lava? Se não, eu vou ter que buscar nas cavernas. Mas tá de boa. Você onde é que tem? Olha, eu já fiz dois caldeirão aqui pra nós. Farmar água. Eu já coloco tudo no jeito. Olha, anoitecente já. Já é nove horas. Vou botar o ferro. Ainda nem cai. Pô, mas eu vou ver no caldeirão desse. Bacana. Ferro, aí falta só a pedra e o último item. A lava. Beleza, a pedra e o balde de lava eu pego depois. Vou pegar três ferro pra craftar um balde. Vou pegar três baldes pra craftar um ferro. Não. Nossa, spawnou um balde aqui. O cara ainda tá tentando enfrentar os saqueadores. Tá tentando conversar com eles. Isso aí. De uma maneira amigável. É que agora eu quero tentar pegar meus dois machados. Espero que ficaram aqui. Bacana. O problema é que tem um vindicator de olho. Ele já me viu. Beleza. Agora eu pego um villager. Trago pra cá. Beleza. Vira farm de ferro aí, village. Vou fazer também um bloco de comércio. Nossa, já tem todos os itens já, velho. Poxa. E esses são do zumbi? São bosses? Acho que são. Tem chance. Espera, vaca. Fica quieta. Botar aqui. Colocar um villager. Encantamento. Vamos ver o que é que sai. Man of Villagers 8. Acho que isso tu vai querer, né? Pega, pega. Precisa de um pack de esmeralda. Ah, não. Eu vou fazer mais muitos negócios desse comércio. E negócio de villager e tal. Farma mais armadura durante a noite. É isso. Falou e fui.